Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, o ponto 4, diz, a última aparição da Arca do Concerto ocorre nos dias de Jeremias e do rei Josias. Bom, o rei Josias, ele reinou de 640 a 609 a.C. Nesse período, ele e Jeremias fizeram um grande avivamento a Israel, fizeram uma limpeza no templo, onde até os profetas de Baal estavam agindo naquele momento, ele expulsou a todos. E nesse momento, é falado ainda na Arca do Concerto, ou seja, 640 são cerca de 300 anos depois de Salomão. Salomão, ele encerrou o seu reinado ali no ano 931 a.C. E aqui são 640, então quase 300 anos. Segundo Crônicas, capítulo 35, versículo 3, diz, Bom, então, nos dias de Josias, ela ainda aparece, no templo. Depois de Josias, o culto verdadeiro foi abandonado. Então, como eu disse, antes de Josias, nós já vemos que o culto verdadeiro tinha sido abandonado, já que o templo era dividido com os profetas de Baal. Então, Jeremias e Josias fizeram uma grande limpeza no templo, tiraram todas aquelas heresias. Mas depois de Josias, o que aconteceu? Seus filhos não honraram a Deus. Mas, nesse período, que dura de 609 a.C. até a destruição, em 586, um total de 23 anos, a Arca deve ter ficado abandonada, pois ninguém celebrava o Yom Kippur, que se traduz por dia da expiação ou dia do perdão. Bom, o que aconteceu com a Arca, não sabemos. Então, a última vez que é falado na Arca, é exatamente nesse momento desse avivamento do rei Josias. Bom, o dia do Yom Kippur, que era o sacrifício que envolvia a Arca do Concerto, Esse dia, ele acontecia anualmente. Depois de Josias e de Jeremias, nós não ouvimos mais falar entre os filhos de Josias que estava havendo alguma celebração, algum destaque desse culto e da Arca. A última vez foi nos dias de Josias. Então, como nós interpretamos esse período? O culto foi abandonado. Eles estavam servindo a outros deuses e, por isso, serão levados cativos, ok? E a Arca, então, ficou abandonada. É nesse período que a Arca some. Então, existe aquela possibilidade mais remota, mas que alguns acreditam que, 300 anos antes, os servos de Salomão e os sacerdotes teriam levado a Arca verdadeira e deixado uma réplica em Israel. Bom, a justificativa, alguns acham, a justificativa seria, vamos levar a Arca verdadeira porque Salomão se desviou e, realmente, Salomão, uma boa parte da sua vida, ele abandonou a Deus. Então, eles teriam levado a Arca verdadeira porque eles falaram, olha, aqui em Israel, eles vão tentar roubar, tomar essa Arca, como aconteceu com os filisteus. Se nós levarmos para um país que não tenha esses ataques como Israel sofre, a Arca vai ficar esquecida lá. Então, eles teriam levado, talvez até pensando em deixar um tempo e depois trazer de volta, mas a Arca teria ficado lá em definitivo. Bom, depois disso, surge essa possibilidade dessa Arca, na verdade, estar, então, ou enterrada ali embaixo do templo, porque nesse momento em que os filhos de Josias se desviam, o que ocorre? Ocorreu a destruição do templo. A destruição do templo em 586 causou o sumiço da Arca. Ou, como alguns colocam, ela foi escondida nesse período, ela foi escondida, ou ela foi levada para a Babilônia. Na Babilônia, acontece dos babilônios, no caso Belsazar, ele pegar das peças do templo, as peças sagradas, está em Daniel capítulo 5, e ordenar que fossem usados pelos seus generais para comemorar a vitória, para celebrar aquela derrota do deus dos israelitas e a vitória dos deuses dos babilônios. Bom, naquele momento ali, não é falado da Arca, é falado do castiçal, porque é dito que a mão que aparece escrevendo Mene, Mene, Tequil, Pazim, ela aparece escrevendo, digo, sobre o castiçal. Mas não é falado da Arca, então nós não temos certeza se a Arca foi para a Babilônia, ou se a Arca foi enterrada embaixo do templo, como alguns supõem. E aí E aí E aí